O aviso da paralisação pode ser visto nas portarias da Universidade Federal de Minas Gerais. Estes estudantes levaram cartazes de protesto contra o condigenciamento de verbas do governo federal na educação. Não é valgúrdia, é reação, é estudante defender a educação. Estamos aqui no Instituto de Ciências Biológicas, o maior dos institutos da América Latina. Então a gente faz uma produção científica massiva para a população. A situação é preocupante e pode piorar. Nos laboratórios, por exemplo, faltam insumos. Muitas pesquisas foram interrompidas. Para este professor que trabalha na UFMG há mais de 20 anos, o reflexo da crise é visto em todas as partes da universidade. Este é um programa que, independente de quem está no governo, é interessante para o Brasil. É aqui que a gente gera o conhecimento, é aqui que a gente gera a tecnologia. A paralisação vai continuar nesta quinta-feira. Professores e alunos da UFMG vão realizar uma série de ações no centro de Belo Horizonte, para também mobilizar a população.